Música E agora eu estou aqui com a decoradora Georgia Mendonça e a gente vai falar de um assunto que interessa muitas mamães de plantão quartos de bebê Georgia vai mostrar pra gente três quartinhos decorados por ela Georgia, como é que é você conciliar assim a questão da decoração com o estilo da mãe e principalmente com o temperamento de quando ela está grávida e tudo pode acontecer Então, eu estou super ansiosa pra mostrar, até porque a gente quer, é igual um filho, né? A gente vai gerindo, vai projetando e a gente quer agora mostrar É uma coisa gostosa, prazerosa, porque eu tenho muito prazer em estar mostrando e desenvolvendo esses projetos que nascem junto com a barriga E a gente tem que ter cuidado pra gente estar sabendo traduzir tudo que vem porque são muitos anseios, são muitas questões, são muitas dúvidas E a gente tem que estar sabendo traduzir isso e projetar isso tudo no projeto, né? E agora eu quero mostrar pra você a finalização desses três quartinhos de meninos que vamos mostrar Vamos lá, Georgia? Vamos lá! Então, vamos! Música Esse aqui é o nosso primeiro quartinho, o quartinho do Arthur Olha, que lindo, gente! Agora, Georgia, mãe de menino! Tem alguma mania? Ih, tem! Azul! Chega lá, já eu quero azul! E aí, já está na cabeça Impressionante! Azul, eu queria azul com bege, azul com cinza, mas o azul está sempre na linha de frente E aí eu tento, com um jeitinho, mostrar outras opções Essa foi uma mãe que realmente, eu pensei, ah, Georgia, mas é porque eu queria mesmo azul Então vamos! E aí, pra sair dessa monotonia de simplesmente um azul, eu quis criar um degradê de tons de azul Pra ficar mais divertido, pra ficar mais dinâmico, pra ficar bonito Esse aqui é do Arthur, e o Arthur, gente, é príncipe, né? Não tem jeito! Aí sempre remete à coroa, ao castelo, e tem alguns detalhes aqui, né? Então, também chegou com esse tema já criado na cabeça Uma coisa mais definida, que ela queria, uma coisa meio príncipe mesmo E aí, também, pra criar uma coisa para o Arthur A gente se envolveu toda a parte de adorno, a parte de plotagem A gente criou o papel de parede pro Arthur, pra ficar uma coisa bem... A gente não queria tanto neném, mas também não podia ser mais homenzinho Porque ela queria uma coisa bem infantil Então a gente criou um personagem e a gente aplicou no papel Agora vamos partir, olha só, tem mais dois quartinhos que a gente vai mostrar pra você De meninos, claro, mas cada um com o seu jeitinho Então, Doriane, esse é o quarto do João Pedro Ai, que lindo! Ai, fofo, né? Essas pranchinhas aqui, todas personalizadas, adorei Então, o quarto é delicioso Teve um pouquinho de trabalho por conta do tamanho Porque eu tinha que colocar tudo nesse quarto Porque ela é uma de primeira viagem, ainda não sabe o que é que... Se vai alimentar, se não vai alimentar, se vai ter trocador, se vai ter cama auxiliar Então ela queria de tudo um pouco no quarto Agora, o bacana que eu observei aqui foi esse berço, né? Ele tem várias funções Então, são os artifícios que a gente usa pra gente conseguir, num quarto pequeno, a gente conseguir botar todo o que a gente pode, né? Quem tem cama, ele tem um trocador e tem o próprio berço Isso aí já num espaço mínimo de 1,90m por 1,85m, você ocupa já três coisas que são super funcionais Que tem que ter na vida dessa criança e da mãe, né? Agora o tecido é diferente, essa poltrona Ah, sim, isso aí já era uma poltrona dela, pessoal A gente aproveitou Aproveitamos também o armário que já era de um outro quarto Eu só dei uma repaginada no armário E adaptei, Doriane, a lateral dele Porque ele ficou uns 15cm a menos que a parede O que eu fiz? A lateral eu preenchi com o canto de... Fez os nichos, né? Os nichos decorativos E aí eu consegui aproveitar também esse armário E aí, fora isso, compus o quarto com as cores que me foi requisitada, né? Que ela queria muito um quarto assim pra descansar Quarto alegre, mas um ponto certo que desse também uma tranquilidade pro neném e pra ela mesma Ela gosta muito de madeira, ela gosta de tons neutros Então fui tudo isso, fui obedecendo Mas eu queria também botar um pouquinho de alegria Gente, e essas pranchas, tem alguma referência ao porquê dessa... Tu tem um porquê, né? Tu tem um motivo Foi a mãe que pediu? Foi o pai que pediu O pai? O pai queria, na verdade O pai também te envolve, viu, gente? Isso na decoração do quarto Isso aí, isso aí Que tivesse uma referência, já que veio um menino, né? Que tivesse uma referência com ele E aí eu aproveitei aquela minha mãozinha colorida E fui colocando cor pontual nesses pequenos detalhes, né? Que são tecidos trabalhados, personalizados em cada detalhe do quarto Quero que cada quarto tenha uma coisa nascida, feita pra pessoa que tá chegando Olha que lindo Esse aqui é o quarto do filipo, gente? Esse aqui tem um tomzinho de cor, Georgia Normalmente é azulzinho, né? Os quartos meninos Tem um probleminha com o quarto de menino Porque as mães eu acho que têm medo de botar cores vibrantes Acho que até com o receio do pai também Porque o pai fica cuidado com cor, cuidado com detalhe feminino Não exagerar Não exagerar Não é menino, é menino, é macho Então eu tenho, assim, uma certa restrição Quando ela chega no escritório e já fala Não é menino, Georgia, quero pegar leve Até porque sabe do meu histórico de cor, né? Que eu gosto de dar uma cor Uma cor nos quartos Esse eu consegui colocar o nicho laranja Ele por todo é um tom negro Ele tem essa pegada mais clássica, né? Esse aqui é um pouco mais clássico, mais limpo É, mais clínico, né? Ela já tem duas filhas, veio um menininho Então ela queria já um quarto maior que eu podia usar Gente, o Filipe tem dias de vida, dias Tem uns detalhes interessantes aqui na marcenaria, principalmente São esses mini bisórdios que você fez na vertical, na horizontal Que deu também um diferencial aqui ao quartinho Então, eu gosto de brincar com isso, né? Porque ao mesmo tempo que eu gosto de ganhar as retas Eu gosto de cada quarto que tem seu próprio detalhe Então, ao mesmo tempo que eu crio um negócio, uns blocos mais limpos Eu venho com os frisos horizontais Mexo com outro na vertical Outros eu boto na diagonal Então, eu vou brincando com isso Para dar realmente a personalidade em cada quarto Quer dizer, a base é neutra Aí entram os acessórios, né? Tem o toquezinho do azul, laranja Mas tem os acessórios que fazem toda a diferença Eu amei essa lanterninha aqui, gente Coisa mais linda Então, além dessas lanterninhas darem esse Apezinho assim, moderninho, descolado O interessante desse quarto É que ela tem uma filha muito artística Eles gostam também de fazer coisas manuais Então, todos os quadrinhos foram feitos por eles Música Legenda Adriana Zanotto